Nesta quarta-feira o colégio fez a entrega do material para a Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente. Os alunos iniciaram a coleta em função da campanha promovida pelo município. O encerramento oficial da ação ocorreu neste dia 30, mas a partir de agora as escolas serão pontos fixos de coleta. É exemplar o trabalho deles, o que eles fizeram aqui é motivo de orgulho não só para a escola, mas para o município também. Vendo que as crianças, adolescentes estão preocupados com o meio ambiente. Isso vem provando que as novas gerações que estão surgindo cada vez mais procuram se empenhar no sentido de termos o nosso meio ambiente cada vez mais limpo desses produtos que podem agredi-lo. Isso é um exemplo e seria muito importante que outras escolas seguissem o mesmo caminho e se preocupassem com o nosso ambiente que hoje, na verdade, se diz que o meio ambiente saudável é sinônimo de uma boa saúde também. Essa campanha foi encerrada. A coleta deste material de pilhas e baterias poderá se tornar uma campanha permanente, um recolhimento permanente por parte da Secretaria? Ela termina hoje simbolicamente, mas ela vai permanecer nas escolas. Nós vamos deixar os tonéis de coleta nas escolas e ela passa a ser, então, uma campanha permanente. Na ocasião, o secretário comentou o primeiro caso suspeito da gripe A em Farroupilha. Houve oficialmente o primeiro caso de suspeita da gripe A, H1N1. A pessoa viajou para o exterior. Apareceram os sintomas que são normais da gripe A. Houve um encaminhamento normal através do setor de epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde. O senhor foi encaminhado ao Hospital Geral de Caxias, que é o hospital de referência, que é o que faz os exames para verificar se efetivamente é positivo ou não. Mas lembrando que vários casos têm surgido na nossa região, mas como nós estamos aqui num período de inverno e o sintoma é muito semelhante à nossa gripe comum, então nós estamos aí no aguardo, dentro de quatro ou cinco dias, no retorno dos exames para verificar se realmente é positivo H1 ou não. Esse estadão, ele e a família estão sendo mantidos em isolamento, estão isolados do contato com outras pessoas? Exatamente. O procedimento foi estabelecido e é estabelecido pelo Ministério da Saúde. Toda a família está em quarentena e estão todos eles já medicados tranquilamente. apenas ficando em quarentena por uma medida de segurança e para dar tranquilidade a toda a população.